Estamos iniciando mais um Antenados Notícia e eu quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua audiência, sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa. E hoje nós trataremos sobre algumas notícias que rolaram durante a semana e estou convidando aqui alguns pastores excelentes para debater sobre esse assunto. Vou começar a apresentar ele, que é pastor da Igreja Batista do Fonseca, Niterói, também é psicólogo e professor do Seminário Betel, pastor Eduardo Farias, seja bem-vindo. E vamos ver o que tem aí para a gente discutir, debater, sempre é muito bom, valeu, obrigado. Ele também, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico, pastor Del Cordeiro. Prazerzão estar aqui sempre, cara, muito bom. O off aqui, às vezes, é tão gostoso também, né? Aprende muito, né? Aprende muito aqui no off. É muito bom trocar essas experiências e conhecer cada vez mais novos homens de Deus, né? Muito bacana, é um prazer estar aqui. Eu espero que a gente consiga contribuir hoje para quem está em casa, nos assistindo, crescendo a fé e ter sua fé edificada para a glória de Deus. Apresento ele também, que é pastor da Comunidade Cristã Bethesda, lá em Itaguaí. É advogado e também professor de teologia no seminário Ceterge. Pastor Rivelino Márcio, seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com os amigos aqui, os parceiros desse debate aqui. Que Deus nos abençoe, quero mandar um abraço para o Acre. Sempre mando um abraço para o Acre. É muito amigo, nasci lá, né? Então, um abraço aí para os pastores do Acre, o povo do Acre, um grande abraço. Estamos aí para contribuir um pouco com esse debate. Legal, então vamos lá, vamos tratar do tema? Vou ler aqui a abordagem da primeira notícia do Antenatos. Vamos lá. O governo da Nicarágua fechou suas portas para os missionários cristãos estrangeiros. O presidente Daniel Ortega conseguiu o controle total do parlamento, preocupado com as repercussões dos seus golpes contra a liberdade e a democracia. Impediu a presença de observadores independentes durante o pleito, alegando que deseja controlar a influência externa. Decidiu, então, impor também as restrições de atividades missionárias estrangeiras. Cerca de 300 pastores e missionários do México e de vários países da América Central tinham programado participar do encontro dos ministérios de evangelismo para las naciones. por causa das novas leis tiveram de cancelar sua viagem. Então, vamos lá. O que vocês acham desses pastores que cancelaram essa viagem missionária e evangelística? Será que eles recuaram a uma vocação, uma chamada, a um propósito de Deus ali, não acreditando por causa de uma decisão como essa? Vocês acham que foi correto? Acham que eles deveriam enfrentar? Porque o cristão tem esse espírito heróico, né? Sempre a gente vai ver na história da igreja, você vê na história do cristianismo, em toda a história do evangelho, você encontra sempre um espírito heróico, desbravador, de quem vai para a cova dos leões rindo, cristãos que são mordidos por cães, pisados por touros, dando glória a Deus. Será que nós perdemos, a nossa geração perdeu esse espírito missionário de desbravar o impossível, de vencer barreiras? Eu queria ouvir o que vocês acham dessa decisão desses pastores, 300 missionários que decidiram cancelar por causa dessa objeção. É muito complicado você dar uma opinião se você não tem um conhecimento prévio, a não ser pela notícia. Mas eu acho que o perigo deles entrarem no país e não conseguirem sair, deve ter motivado essa atitude deles. Quanto a crer em Deus, que Deus dará o livramento, eu acho que isso nos falta. Você falou muito bem, nos falta. Extinguir o fogo, fechar a boca dos leões, hebreus, né? Gosto muito. Mas eu acho que nós ficamos meio acovardados. Eu acho que falta um pouquinho mais de ousadia da igreja. Eu não estou falando isso de todas as igrejas, estou falando isso de uma maneira assim, que eu vejo o evangelho, algumas vezes ele recua quando deveria atacar. Ele prefere retroceder do que atacar. Talvez seja esse exemplo, talvez se os missionários fossem para lá, acho que o governo viria. Eu acho que até que o governo não entraria com uma grande demanda contra missionários, contra pastores naquele país. Mas ainda que seja um estado de sítio do país lá. Mas não sei a razões, respeito a decisão deles. Mas assim, confesso que Deus é o nosso Senhor. Eu acho que não cancelaria. Eu acho que eu iria. É, você vê os muçulmanos aí virando homem-bomba, matando, se entregando, né? Pela fé deles. E às vezes, no nosso meio, a gente encontra, como o pastor Evelino falou, às vezes o povo um pouco acovardado. Será que estamos perdendo essa fé? Os radicais muçulmanos, né? Os radicais muçulmanos, bem colocados. Foi. Não, eu acho que no caso do que eles fizeram, foi prudência, né? Uma prudência não medrosa. Eu acho que não. Porque é um momento histórico difícil de se entender. Eu acho que você precisa parar agora, entender o que vai acontecer e qual vai ser a configuração aí, de repente, no próximo ano, pra entender agora qual é a melhor estratégia pra fazer um mergulho missionário novamente naquele país. Eu acho, eu acho. Agora pensa, bem colocado. E, Pabllo, rapidinho, só pra responder, só pra não perder a raciocínia, que eu tô ficando meio velho também. Mas só pra não perder a raciocínia. Eu acho que no Novo Testamento, eu vejo isso que você falou, essa paixão, esse fogo nos olhos pra evangelizar, eu vejo na igreja de uma forma muito específica. Por exemplo, Pedro, diante da morte de Jesus, ele não foi um missionário que chegou e falou, não, enfrenta, eu vou até o final. Não, ele negou, ele teve medo, né? E depois que Jesus ressuscita e que Jesus fala pra ele perseverar em oração, ele persevera, e o Pentecostes vem, vem poder sobre eles pra serem testemunhas. Então, é uma ação de Deus no homem, e o homem, então, encara a morte de bom grado. Então, assim, o cara tem que ser vocacionado praquilo e tem que ser chamado praquilo. Todo cristão é vocacionado pra isso, entende? Mas pra ser um mártir, de repente, pela causa e tudo mais, é necessário uma... Pelo menos eu vejo isso no Novo Testamento, uma ação divina ali que impulsione a igreja pra esse tipo de... Isso não quer dizer que a gente deva arrefecer nas missões. Mas eu acho que é mais prudente fazer a coisa dentro da prudência, não parar de investir em missionários, não parar de orar por missionários, não parar de pedir por avivamento missionário da igreja, e não parar de, de forma corajosa também, investir e ir até os povos não alcançados. Mas, ao mesmo tempo, com prudência e com sabedoria. Tem uma frase que diz que a oportunidade é um careca de franja, tipo, a gente perdeu já era. Será que, também, pastor, às vezes essas oportunidades que surgem a gente não pode recuar, né? O pastor Del falou uma coisa interessante sobre a estratégia. Mas também, pensando do outro lado, né, pastor Del, nem todos os missionários criaram estratégia pra poder agir em missões, né? Pela fé, e aconteceu. Uns morreram, outros não, outros... Eu acho que a gente tinha que saber mais sobre o trâmite da coisa, como o pastor falou, como o pastor tá correto. Até onde eu entendi... Sem saber o que a real causa. Até onde eu entendi, os missionários, eu acho que eles tinham uma conferência marcada lá. É, não era uma questão evangelística. Não era uma questão de um projeto evangelístico. Então, cancelar uma conferência, é pra mim, como o Del falou, é uma questão de prudência, não adianta agora ficar brigando por conta de uma conferência. Agora, eu creio muito em estratégias. Eu conheci, por exemplo, um homem chamado John Haggai. Quando ele partiu pra ser missionário na China, a China fechou as portas, ele não podia mais entrar, mas ele não desistiu do projeto dele, só que ele inverteu a situação. Ele pensou assim, bom, se eu não posso entrar na China, então eu vou fazer de tudo pra trazer chineses, eu vou capacitar esses chineses, devolvo os chineses com treinamento, com visão, com paixão, e lá os chineses que são da terra, que não tem restrição nenhuma de entrar e muito menos de atuar, ou pelo menos que tenham. E aí vai entrar esse espírito de bravador, eles vão... Mas, assim, eles chegam, são preparados, são animados, são revestidos de paixão, entendem a luta, entendem todo o processo e são devolvidos pra lá. Então, eu acho que, pra esse pessoal lá do México, de repente, cabe pensar numa nova estratégia. Bom, já que a gente não pode entrar, quem sabe a gente não pode... Não sei se o México é perto, desculpa, eu não tenho aqui na cabeça a geografia da questão. Mas, de pensar em trazer o povo de lá, a igreja de lá, os missionários locais de lá, que os baixistas chamam de autóctones, missionários do próprio povo, pra preparar, capacitar, e, de repente, no México tem condição de fazer isso, preparar, capacitar e devolver pra que a obra de evangelização continue na Licarágua. Agora, é uma pena, o país vai perder muito, isso é um sinal complicado. É, parece que foi um recuo dos missionários do México, mas e a programação do evento lá? Imagina-se o esvaziamento. Mas é o que eu falei, não tem conhecimento prévio, muitas informações. O presidente estava, eles ficaram preocupados de revelar o golpe que o presidente estava... Você sabe o que acontece? Muitos missionários, o pastor perfeito, muitos missionários, entre alguns países, que são, terminamente, proibidos a pregação do evangelho, eles entram como técnicos de futebol, como médicos, e lá eles pregam o evangelho contra uma ordem do país. Mas quando você usa as próprias pessoas, que é uma estratégia maravilhosa, eu acho que é perfeito, perfeito. Eu acho que ninguém melhor pra evangelizar o seu povo do que eles mesmos, até o linguajar, a cultura, a questão da... Comida, vestuário, e tudo. Instituto Hagai, o Congresso Hagai em São Paulo, abre a mente da pessoa, é verdade mesmo. Às vezes nós estamos evangelizando da maneira errada. Estratégicamente, né? Estratégicamente. Por que que acontece? Às vezes, se eu vier, chegar de cara como missionário, eu posso ter essa objeção. Mas como o pastor Ribeirinho falou, se eu chegar como médico, como um doutor, como um arquiteto, entrar pelas beiradas, né? Eu aprendi uma frase que ninguém pega a galinha dizendo show. Então, você tem que ter estratégia pra poder você chegar lá e, de repente, pegar, atingir o alvo através de uma estratégia evangelística. O que não pode parar é essa intenção de chegar. Com certeza. Essa intenção e esse investimento de... Não pode parar a marcha. É, não pode parar a marcha. A marcha. É isso aí. Às vezes é sábio, Vaso. Isso eu aprendi com duras penas. Às vezes é muito sábio. Às vezes um passo que você dá atrás garante, sabe, muitos passos à frente. E, às vezes, uma frente joga por terra toda a tua empreitada, entendeu? Então, é recuar pra atacar. Recuar pra atacar. Dá dois pra trás, tá três pra frente. Você colocar a perna pra trás e o impulso, né? O impulso. É isso aí. Não, é verdade. Às vezes a gente tem que ter essa humildade pra reconhecer. Porque, às vezes, tem essa certa empolgação. Até você ver o novo convertido, né? Tem países que um missionário custa um verdadeiro fortuna pra você colocar um cara lá dentro. Ver as fortunas. Já ouvi falar de, vamos pegar aqui 20 mil reais, hoje, seria mais ou menos 5 mil dólares, mais ou menos, pra bancar o missionário. Que é um custo pra uma igreja, pra uma instituição, muito dinheiro. E não vai mandar só um. Então, quando você usa uma estratégia, eu acho que o que nos falta um pouco, nosso povo evangélico, é um pouco de sabedoria, de estratégia. De PLP, plano a longo prazo. O que nos falta um pouco é isso. Não é... E Jesus mandou fazer isso, né? Olha, Del, eu acho que nenhum mundo tem missionários mais corajosos do que os nossos. Você vai pro interior do Amazonas, você vai encontrar um missionário no interior do Amazonas, comprando uma lata de óleo por 9, 10 reais. Ganhando salário mínimo e pregando o evangelho naquele lugar difícil, dormindo em rede, pegando malária e tudo mais. Nossos missionários são maravilhosos. Os países nos invejam. A verdade é essa. Eu estive na Colômbia 10 dias na igreja do César Castelano, G12. E um pastor virou pra mim e falou assim, nós admiramos o povo brasileiro, são apaixonados por nós. Uma garra. Desse espírito... Isso aí, da garra. De garra. Você vê, quantas igrejas não tem aqui nesse perímetro aqui? É, é verdade. Quantas igrejas, quantos missionários que abrem mão de tudo, abrem mão de emprego, abrem mão de profissão, abrem mão de tudo, de família, familiares e se lançam no campo missionário. Bacana, então vamos lá pra um rápido break. Você que tá aí do outro lado da telinha, não saia daí porque o Antenados Notícias volta já, já. Você vai por tudo o que és, minha alma se derrama em ti. Voltamos pro segundo bloco do Antenados Notícias. E eu vou ler aqui a notícia do segundo bloco. Vamos lá. O reverendo Tom coloca palco para show e quer templo no mapa cultural da cidade. O pastor britânico Tom tem um projeto ousado. E assim que assumir a igreja de São Michel, propôs reformar o local e deixá-lo como um aspecto de um clube noturno. Além de pedir a licença para vender bebidas alcoólicas, segundo a lei inglesa, ele está montando um palco para que possa haver música ao vivo, conforme explicou a imprensa. Deseja colocar sua igreja no mapa, no mapa cultural e atrair uma nova geração. Olha aí a estratégia desse pastor. O que ele fez? Ele disse que lá na região dele tem muitas igrejas se fechando por falta de recursos financeiros. Então, para manter a igreja dele aberta, o que ele fez? Ele vai montar a igreja de forma, tipo, uma boate noturna. Para, na parte da noite, depois do culto, ele utilizar como boate para entrar recursos e manter o aluguel do prédio. O que vocês acham de um pastor que utiliza essa estratégia? No caso da bebida ali, eu tinha lido na reportagem, ele disse que a igreja não tem problema com isso. Tem problema com embebedar, mas beber não é o problema. Então, ele achou, procurando a legalização da bebida, que já era algo normal da igreja dele, a prática da igreja dele. Vocês acham que é uma estratégia botar no mapa, que a pessoa vai procurar lá, a boate noturna, só que vai ver que é a igreja dele. Então, você acha que é uma estratégia de evangelismo que ele utilizou? Ou ele tentou contextualizar demais o evangelismo? Pablo, eu chego lá e vou procurar assim, o que fazer à noite, né? Igreja evangélica, bebida e tudo mais. É muito complicado hoje. Eu vou pegar um exemplo. Um dia, aqui nesse debate, me perguntaram o que eu achava do pastor Cláudio Duarte. Ele estava em São Paulo fazendo um show com um stand-up. Eu tenho dificuldade. Mas confesso, admito que ele é muito usado por Deus. Ele alcança pessoas que ninguém alcança. Mas assim, cada um com o seu estilo. Deus usa a multiforme graça de Deus. Eu tenho muita dificuldade de entender essa situação aí. Muita dificuldade, por várias razões. Primeiro, porque eu acho que igreja não é atração. Segundo, porque eu acho que bebida alcoólica não combina com o cristianismo. Terceiro, que eu acho que não há nenhuma estratégia melhor do que a atuação do Espírito Santo para atrair pessoas. Então, eu acho que o pastor tem que buscar um outro tipo de atração. Eu tenho muita preocupação com essas festas raves que acontecem dentro das igrejas evangélicas. Desse negócio de apagar as luzes, virar não sei o quê, botar gelo seco. Nada que não possa ser usado. Mas assim, eu tenho muito cuidado, porque isso vai levar aonde? Eu vou chegar aonde com isso? Qual é a minha intenção? E outra coisa, Pablo, quem é que vai medir se a pessoa está alcoolisada ou não? É muito perigoso esse negócio de assim, a igreja não proíbe a bebida. Mas quem é o medidor que vai medir quantos copos de cervejas, quantos copos de uísque, de vodka, um crente pode tomar? Eu tenho muito cuidado com essas coisas. Agora, se for no caso dele, por exemplo, se for no caso de manhã, o culto. Mas ele é lugar para um gerente de festa, na parte da noite, para ter recurso financeiro, para poder pagar o aluguel da igreja. Será que seria também uma espécie de corrupção do local? Porque ali é lugar para cultuar. Todo mundo já sabe que ali a igreja é lugar de falar de Deus, de ouvir louvores, de cantar... Seria um mal menor, Pablo. É um mal menor. Um mal menor. Seria um mal menor. Eu acho que o que eu não posso fazer é contaminar as minhas ovelhas, mundanizar as minhas ovelhas para atrair povo. Eu tenho muita dificuldade, eu te falo que eu não sou um cara muito velho, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não tenho dificuldade com o show gospel, esse negócio de, ah, não tenho dificuldade com essas coisas, não. Tenho dificuldade é com o cuidado com isso, qual é aonde eu quero chegar. Então, acho que precisa ter um pouco de cuidado. A ausência da palavra, eu conheço, eu tenho amigos, que os cultos deles, assim, alguns amigos, que já não há mais a palavra. É só o louvor, o louvor. Não que uma pessoa não possa se converter no meio do louvor. Aliás, não sei, eu não tenho nem pregação, é só louvor, né? Mas eu tenho muita preocupação com essas coisas, cara. É a ausência da palavra, vai tirando a palavra, vai colocando louvor, só louvor. Então, eu acho que tem que ter um cuidado com isso. Eu tenho dificuldade. Vaz, eu acho que no afã, o problema pra mim todo nisso aí, é que o afã de contextualizar, às vezes, ele solapa uma das doutrinas mais importantes que a gente tem no evangelho, que é só quem produz fé e salvação é a ação do Espírito Santo em nós. Então, às vezes eu uso um subterfúgio muito grande pra atrair pessoas pra Deus, ou supostamente pra Deus, que também nem sei pra que ele quer atrair essas pessoas. Mas eu acabo, sabe, trazendo um certo descrédito. Sabe, eu sou de uma geração, cara, que a gente orava pra Deus converter as pessoas, né? E eu não tô falando agora que eu sou mais reformado do que antes eu era, né? Mas eu tô falando de uma época que eu era muito mais arminiano, muito mais, como é que eu posso dizer, pentecostal, né? A gente orava pra que Deus enviasse pessoas. A gente orava pra que quando a gente fosse levar os jovens pra rua pra evangelizar, Deus usasse os jovens pra converter pessoas. A gente orava pra que o gasofilácio não ficasse vazio no domingo pra gente pagar a conta. E eu acho que, às vezes, no afã de ter isso tudo de uma outra forma, a gente deixa de depender de Deus. A gente deixa de buscar Deus como nosso sustentador, como aquele que é o dínamo, né? O poder da igreja, de fato, pra evangelizar, pra salvar. Então, eu não sou contra a contextualização. Eu disse até num outro programa aqui no outro dia, né? Que eu gosto do pessoal que usa bermuda na igreja. Não tem problema nenhum com isso, não. O problema não é contextualizar, não. Se eu tô no Rio de Janeiro e todo mundo usa bermuda no Rio de Janeiro, sem problema usar. Meu problema não é contextualizar. Meu problema é fazer da contextualização o meu subterfúgio pra salvação, entende? Na verdade, o que salva é a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. É, e é interessante que, às vezes, essa contextualização ferindo as escrituras, às vezes o cara prega evangelizando em nome do amor, mas se tiver ferindo a justiça. Então, né, pastor Eduardo? Pode ser que seja uma evangelização falha, uma estratégia falha, ilimitada, sem eficácia, sem eficiência. Mais uma vez, eu acho que a palavra estratégia entra em voga aqui na nossa ideia. Agora, eu fico pensando que eu precisava conhecer melhor esse projeto, até mesmo pra dar uma opinião, assim, mais segura. Porque, até onde eu entendi, ele tá precisando, ele tá num lugar de difícil recurso financeiro. Muitas igrejas ali estão se fechando. Ele tá montando uma estratégia pra angariar recursos. Até onde eu entendi, ele não está misturando, pelo menos é o que eu entendi. Ele vai usar o espaço para o culto, para as questões da igreja, e esse mesmo espaço depois pra uma questão cultural, de balada. Uma balada lá. Aí, eu não sei, sinceramente, eu fico muito ainda sem condição de dar uma opinião, se deveria ou não, porque eu queria conhecer... Porque, por exemplo, eu conheço estratégias tribais de evangelismo com tribos urbanas que elas são interessantíssimas e, muitas vezes, repudiadas por muitos segmentos evangélicos, entendeu? Mas, assim, por exemplo, um exemplo. Eu faço parte de um motoclube. E esse motoclube, a grande sacada da evangelização dele é por relacionamento. Eles não fazem eventos especificamente de como culto. Mas eles seguem todo o calendário dos motoclubes do Brasil e recebem. Aí tem lá o churrasco, tem o rock. Logicamente que não tem a bebida e não se fomenta nenhum tipo de droga. Se bem que o motociclismo no Brasil, por incrível que pareça, não é muito voltado para a droga, é muito voltado para a bebida. Mas, assim, quem entra no aniversário do motoclube está num aniversário com o moto qualquer. O moto qualquer. Mesma coisa, as mesmas barracas, a mesma estrutura, a mesmíssima coisa. Só que o relacionamento, a conduta e tal, já levou para mais de 20 motociclistas convertidos lá na igreja Batista Betânia. E a história é maravilhosa. Então, eu queria conhecer melhor essa estratégia, entendeu? Para poder entender melhor o que está acontecendo. Lá, no caso, não parece ser uma estratégia tão evangelística, né? Mais uma estratégia... De sustento. De sustento. Existe, mas não tem um perigo, por exemplo. Tem uma frase que eu ouvi que eu achei interessante. Onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia. Às vezes o pastor, enfatizando isso, ele não está dando margem também para os membros dele. Pô, meu pastor pensa assim. Então, ele não é contra esse tipo de frequentar esse local, esses eventos. É que são bandas, é uma boate. Onde tem bandas, onde tem bebidas, onde tem festa. E existe uma diferença muito grande, o pastor citou o negócio de moto, é você entrar num evento que você não organizou o evento. E uma coisa é você organizar o evento. Eu acho que nós, pastores, eu já vi muitos debates aqui sobre se é certo ou não a igreja tem uma escola de samba para desfilar na época do carnaval. Aqui tem muito frequente, toda época de carnaval tem esse debate que o André dirige esses debates. Eu não sou contra. Eu acho que aonde tiver gente, a gente pode entrar, no Maracanã, onde quer que seja, e entregar um folheto. Eu tenho um pastor amigo de Paracambi, que ele se converteu dentro do Sapucaí, dançando, o cara foi, entregou um folheto, abraçou ele, disse, eu disse, eu te amo, ele falou, rapaz, que loucura é essa? Se converteu, é pastor hoje, e aí? Então, eu acho que a igreja evangélica, ela não pode promover coisas mundanas. Como estratégias de evangelismo. Eu tenho dificuldade de entender, mas que ela possa entrar e se infiltrar nesse meio, aí já é um pensamento. Porque muita gente fala assim, ah, bateria era o mundo entrando na igreja, bater palma era o mundo, e eu sempre contestei dizendo assim, olha, o mundo só entra na igreja quando a gente diz assim, pode adulterar, pode só negar o imposto de renda. Quando ofende a Deus, né? Pode mentir. Quando ofende ao Espírito. Você pode, aí eu vou dizer, se a igreja está dizendo que isso pode, aí ela é uma igreja mundana. Mas o fato de ritmos, instrumentos e tudo mais, e algumas estratégias, a gente precisa analisar melhor. Acho que a gente caminhou para uma questão interessante aqui. Qual é a grande questão? É evangelização ou é sustento financeiro? Isso. É porque se for sustento financeiro, eu particularmente sou contra. Porque eu acho assim, você tem que acreditar que a tua comunidade de fé, Deus vai usar e ela vai se sustentar. Cara, Deus vai mover céus e terra. E tem projetos, né, pastor? Por exemplo, eu não me lembro bem exatamente, mas o grão de mostarda, por exemplo, parece que teve uma estratégia no início muito bacana, que foi o cara ia plantar igreja, ele via que a igreja não conseguia se sustentar. Aí ele fazia o seguinte, ele comprava o terreno e dividia. Vamos fazer a igreja aqui, vamos fazer um negócio comercial aqui do lado. Mas aquilo não tinha nada a ver com pecado, nada a ver com nada. Um comércio simples, uma empresa de prestação de serviços, qualquer coisa. Aquela empresa, toda a arrecadação dela ajudava a igreja a se manter também, junto com a arrecadação da igreja ali, e promovia a plantação de novas igrejas. O troço ficou muito grande, o cara hoje é dono, um dos donos desses projetos, é dono das maiores empresas de energia elétrica dos Estados Unidos, e ele patrocina hoje milhões de dólares no mundo inteiro para a plantação de novas igrejas e eventos evangelísticos, uma série de questões assim. Então, é uma estratégia inteligente, foi usada para a glória de Deus, com ousadia, mas que, de repente, não chocou, porque não veio com uma coisa tipo... No mesmo tempo, vamos ter um culto de manhã, uma boate à noite. Uma coisa meio chocante. Santo e profano no mesmo ambiente. Mas então, o que ele pensou? Eu não estou falando que é errado, eu estou falando que é meio chocante para a cultura evangélica mundial. É chocante, para a nossa cultura é chocante. O que ele pensou? Se a igreja somos nós, se a igreja é o ser humano, o espaço... Claro, claro. Se é preto, se é branco, se é feio, bonito. Porque, sim, prostituição... Não, não é o espaço, não. A minha questão não é o espaço. A minha questão é a prostituição, o sexo desenfreado, a droga, a bebida, o alcoolismo. Então, é uma fonte de renda baseada em quê? Ah, aí que é esse que é o ponto. É uma atividade que supõe todo mundo transa com todo mundo. Não é a parede, não é o ADB, é o que está sendo gerado. Que atividade sustenta essa igreja? Ah, o pessoal vem para cá, sai com todo mundo, todo mundo pega todo mundo, isso aqui, entendeu? Vem um monte de gente para cá para fazer um monte de coisas. Cara, é isso que sustenta a igreja? Será que ela precisa disso? Muito boa. Depois, vamos até, acho que no próximo bloco, vamos só terminar esse assunto que eu achei muito interessante. Mas vamos para um rápido break. Você não sai daí porque a Antenados Notícias volta já, já. Voltamos, então, para o Antenados Notícias. Vamos lá, então, para a próxima notícia? Vamos lá. Diz assim, um ex-satanista que se converteu a Jesus e hoje prega o Evangelho, uniu-se a um conhecido evangelista para juntos oferecerem treinamentos sobrenaturais. John Ramirez vem de uma família de bruxos e afirma que seu objetivo é ajudar os cristãos a combater o diabo. O foco desse seminário oferecido para as igrejas é a compreensão dos dons do Espírito Santo que capacita pessoas a ministrarem libertação, um termo frequentemente usado para descrever exorcismo. Vamos lá. E a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então, vocês acham que deve... Engraçado, né? O cara, a experiência do cara como bruxo é que o torna, entre aspas, mais tarimbado, mais capaz, mais conhecedor para ensinar o cristão a combater o satanismo ou o combate espiritual ali contra demônios e tudo mais. Não é a escritura, não é o evangelho, não é os anos todos que a igreja tem de história e de todas as informações que a gente tem sobre isso. Não é a nossa intimidade com Deus, não é a nossa caminhada com Jesus, não é nada disso. É porque o cara, ele sabe mais, porque já foi bruxo. Está errado, gente. É interessante que às vezes a visão dele... Minha opinião é que está errado. A visão desse homem aí em relação ao diabo, satanás, à bruxaria, pode ser bastante subjetiva. Claro. Então, ele pode estar ensinando coisas para outras pessoas baseado na subjetividade dele e com fruto da contingência da criação dele. E isso pode estar gerando até uma espécie de terrorismo teológico, porque eu vejo muitas pessoas com medo do diabo. Aí vão para a igreja para fugir do diabo. Uma pergunta, Pabllo. É cobrado esse treinamento? Ah, de graça não que não é. Essa pergunta já tem até resposta aí. Não precisa nem perguntar, Pabllo. Essa aí deve ser até uma fortuna, cara. Rapaz, a Bíblia nos ensina há tantos anos como fazer isso, entendeu? O Del foi feliz demais. Existe uma história, existe todo um ensino, existe toda uma proposta. E, na verdade, rapaz, é aquela máxima, a gente às vezes dá tanta trela para ele, a gente dá tanta ênfase, tanta ênfase, quanto os nossos próprios males. O inimigo está dentro de nós, o maior inimigo. É, as nossas próprias questões, que precisam ser tratadas demais, rapaz. Foi o que o pastor César, num programa anterior, falou, a gente estava aqui, rapaz, se você tem dez pessoas numa igreja evangélica, você já tem uma fonte inesgotável de problemas. É verdade. Entendeu? De doenças, de questões que a gente tem que trabalhar, questões do ser humano, da próprio comportamento, da própria postura mesmo. Então... É aquilo que Jesus falou, às vezes o cara está engolindo o camelo e comando o mosquito. Está preocupado com problemas... Porque, assim, hein, pastor Revelino, será que pode ser uma estratégia de Satanás colocar o diabo como evidência que às vezes acontece? Ou não pode ser uma estratégia de Satanás para levar esse cara para lá também? É. Sei lá. Será que ele está fazendo o duplo espião, né? Duma missão? Missão dupla. Agente duplo, né? É, eu estou falando isso em tese, né? Claro, claro. Mas, assim, eu acho que o conhecimento dele é válido, Pablo. Eu acho que o conhecimento dele é válido. As experiências que ele teve lá... Experiências. Vou dar um exemplo. Existem correntes, por exemplo, maçonaria e etc. Aquela coisa oculta que ninguém sabe, que já está o arquiteto do universo. É. Eu acho que é legal a gente buscar conhecimento de uma área que você não conhece. Agora, tornar essa pessoa como sendo o guru agora do momento, eu concordo com os pastores. Eu não concordo. É, o PHD... Não concordo. Eu acho que o maior professor já tem o Espírito Santo. É a própria palavra, já está aí. É como se eu estivesse dizendo assim, a palavra não basta. E como a palavra não basta e como o Espírito Santo não basta, eu vou pegar um acessório, Del, para poder somar com isso aqui e a gente fazer um negócio mais poderoso. Eu acho, mais uma vez, que as informações que ele tem, algum comentário de maneira subjetiva, pode ser importante? Pode. Você pode colher coisas que você não tem experiência, que você não andou por lá. Uma maneira para alcançar esse povo. Vou dar um exemplo para você. Não, uma maneira. Na minha igreja, tem um rapaz que se livrou das drogas, tem cinco anos. Ele foi no submundo da droga. E quando chega alguém na minha igreja, como chega... A gente evangeliza de madrugada, Pablo. Eu saio com... A gente sai, uma vez por mês, a gente sai ali em Campo Grande, Santa Cruz. A gente sai com quentinhas, roupa. A gente vira madrugada distribuindo aquilo. E sempre quando eu sento ao lado de alguém que está enfrentando aquele momento de drogas, aquele período, esse rapaz, eu sempre chamo ele. E eu falo assim, fala com esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui viveu 10, 15 anos nisso aí. Então, aí ele pode acrescentar, pode... Mas nada superior ou igual à palavra de Deus. É o que o pastor falou. Será que não tem um fundo financeiro nisso tudo? Porque o que acontece muito é o ex, já viu? Nosso meio tem muito negócio do ex, né? É, o ex. O ex que agora não deu certo no mundo, agora vai dar certo aqui. O cara que... Fama e dinheiro. Faleu lá e ganha muito dinheiro. Famoso e rico. Muito dinheiro, muito dinheiro. Agora, eu tenho uma opinião. Não isentando os homens de Deus que se convertem realmente. Um caso desse é Cris Duran, que realmente é um céu. É, meu amigo. Cris Duran congregou comigo. É uma bênção, Cris. E esse se converteu no áudio. Se converteu mesmo. Se converteu no áudio. Eu tenho uma opinião, que aí vocês fiquem muito à vontade para discordar, desses livros, dessas pessoas que foram no céu ou foram no inferno. E aí, aconteceu alguma coisa, ele estava em coma, e volta e escreve, né? E aí, tem toda essa questão comercial. O cara que foi mesmo, falou que não tinha nada para falar, que não dava para falar. Não dava para falar, não pode escrever. Entendeu? Aí, na minha igreja, já me perguntaram, pastor, lê esse livro. Eu falei, não vou ler, meu irmão. Me desculpe, mas eu não vou ler. Sabe por quê? Tudo de lá, do inferno, que eu precisava saber, a palavra de Deus já me informou. E tudo lá do céu que eu precisava saber, a palavra de Deus também já me falou. Eu creio que eu não preciso saber de mais nada. Eu creio que, assim, para lá eu não quero ir. Já tomei todas as providências. E para lá eu quero ir. E eu já tomei a providência também. Há uma garantia, um selo, que vai me levar para lá. Eu gosto muito da simplicidade da vida. Pô, tem um seminarista lá uma vez que falou assim comigo, pastor, eu posso te acompanhar num dia do Ministério Pastoral? Aí, né, passei o dia inteiro com ele lá no gabinete, né? E aí, conselho a um, conselho a outro e tal, não sei o quê. É aquele dia normal, né? Aí, no final do dia, ele falou, pô, mas é isso aí, não sei o quê. Eu falei, é, claro, é isso. Isso é um trabalho, né, de dedicação, de amar as pessoas, cuidar das pessoas e tal. Expliquei para ele um pouco do Ministério Pastoral. Aí, foi um rapaz lá pedindo ajuda para a gente ir lá na Cidade de Deus para ajudar um cara que estava precisando de coisa simples, sabe? A mulher dele abandonou ele, foi embora com outro cara. O cara estava sozinho, com um filho, o filho passando necessidade. A mulher cobrando aluguel, não tinha geladeira, não sei o quê. A gente foi lá. Aí, deu uma força para o rapaz. Chegamos lá para conversar com ele, fazer uma oração e tal. A gente viu o que tinha para comprar, se era geladeira, o que era para colocar de cesta básica, não sei o quê e tal. A gente vai te dar uma força. Vou ver um emprego para você. Procurei um membro que tinha condições de ajudá-lo, dando um emprego para ele. Vamos ver essas questões todas. E, no final da tarde, a gente falou, então, vamos fazer uma oração aqui. Aí, estava o garotinho, o pai e esse seminarista comigo. E eu falei, Deus, abençoa essa casa, sei lá, com a Tua presença. Visita esse lugar com provisão, com a Tua misericórdia. Quando eu estava falando de misericórdia, o cara... Aí veio o bitelão, né? Aí, a criança correu para debaixo da cama com medo, o filho viu o pai naquela situação. E o seminarista ficou assim, eu falei, em nome de Jesus, sai. O diabo saiu. Porque, não por causa de Del, não por causa de Nino, mas por causa de nome de Jesus. Todo mundo aqui já fez isso centenas de vezes. Então, o diabo saiu, né? Eu não tenho o que conversar com o diabo, eu não tenho nada para tratar com ele. Nenhum seminário para dar sobre ele. Eu não estava ali para uma libertação, eu não entrevistei, não dei palco para ele. O diabo, ele se manifesta na frente de um crente, é para o crente colocar a mão sobre ele e expulsá-lo em nome de Jesus. Acabou, pronto. Essa é a minha opinião. Aí, o seminarista falou, rapaz, mas que negócio louco, como é que você... Falei, olha, essa é a Bíblia, expliquei para ele direitinho. Então, assim, foi bacana para ele ter essa experiência e desmistificar essa coisa toda, né? Que essas coisas acontecem. É, e sem provocar. É tudo normal, sem provocar. Eu não estava em busca de um diabo para expulsar. Os caras estão em busca de demônio para expulsar, cara. Impressionante, porque isso dá ibope, entendeu? Dá ibope. Tem igreja que se não tiver o diabo, ela fecha as portas. Tem igreja que, assim, acabou, faliu, fica preocupada com isso. Então, assim, vamos lá. Que laço, hein? Que laço, né? Essa coisa. A gente sabe que existe, não podemos ignorar os ardios de Satanás. Mas o diabo é o maior inimigo da igreja? Não, é quais são os inimigos que a igreja enfrenta? Quais são os maiores adversários que a igreja de Cristo tem pela frente? O John Stott tem um livro que fala sobre carne, mundo e... Tem outra coisa lá. São três coisas, né? Três algozes que ele fala. O Richard que escreveu. O Richard também tem um, também. Tem, também tem um. Mas o John Stott também tem um nesse linha de pensamento. O que acontece é o seguinte. Os nossos piores inimigos, Pablo, não é o diabo, somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós fazemos uma coisa tão terrível, nós colocamos tanta dificuldade para o Evangelho que nós nos tornamos o próprio obstáculo. Resistir ao diabo. E quem é que foge? Ele fugirá de vós. Então, eu não consigo ver o diabo sendo esse adversário intransponível. Eu tenho mais dificuldade hoje de entender que o povo não quer as coisas. Que o ser humano não quer. Eu estava pregando ontem, estava falando isso na igreja, falei assim, Queridos, quando você quer e Deus é contigo, você consegue. Você consegue. Agora, quando você desanima, você dá margem para o diabo trabalhar na tua vida. Porque você desanimou. Você parou. E é só um primeiro, né? Primeiro ele faz você parar. Depois ele faz você sentar. Depois ele faz você ser um zé ninguém. Acabou você. Então, não é só o diabo, né? Nosso grande inimigo. É. É porque o pessoal acha que o diabo e Deus são grandes rivais. É bonito falar, né? O diabo. Tá vendo o cara pregando? Colocar a culpa no diabo. É muito fácil. Muito simplório. É. E elimina a capacidade do homem de se arrepender, de entender que nele existe um vírus que é pior do que o diabo. Afasta ele. O diabo é o pecado. É o pecado. Esse vírus do pecado. Está em nós, né? Esse vírus do pecado que é o pior inimigo do homem. Que afasta literalmente o homem de Deus. O diabo está aí ao derredor. Mas Deus está aí para preservar o cristão. Então, a gente está percebendo que um maior inimigo da igreja... Isso aqui é um inimigo, lute contra você mesmo, né? É. Se tu se vencer... Lute contra suas próprias loucuras, suas próprias taras, né? Ninguém fala isso na igreja, né? Ninguém fala isso. As cobiças. Tem todo tipo de coisa. Mas como você é, gente? As compulsões. Muito bem. Muito bem. As nossas compulsões. Rapaz, quer coisa mais destrutiva do que a compulsão. Eu estava vendo o testemunho de um rapaz também com essa questão de drogas e a natureza dele compulsiva. Ele é flamenguista. E aí, nada contra isso. Não, pastor, não entendi, não. Não, não, não. Eu vou explicar. Foi mais direta? Não, eu vou explicar. Aí ele foi para a raça... Iras pecaminosas. Para a raça rubro-negra, torcida organizada. E mergulhou naquele negócio lá. Raça era raça, raça, raça o tempo todo. Aí depois ele arrumou outro negócio lá e foi, então, a compulsão. Aí eu achei engraçado isso, rapaz. Porque a gente imagina que é a droga, né? Mas não é a droga. A droga está ainda numa esfera menor. Menor, porque a esfera maior é a compulsão. E aí você leva isso para a igreja. Gente, até que ponto nós estamos doentes nessa questão da compulsividade? Às vezes até pela própria igreja. E instituição, a religião, a compulsão. É aquele negócio de que eu tenho um senhor na minha igreja, ele distribui... Aí, gente, por favor, por favor, né? Ele distribui 25 mil folhetos por mês. É impressionante. E ponto final. Pronto final. Entenderam? Entendi. Vamos para o break, vamos para o break. Então, vamos lá para o break. Ainda tem mais um bloco. Ainda tem mais um bloco. Vai pegar fogo. Você que está aí, não saia, porque tem mais um bloco no Antenados. Notícia. Voltamos já, já. Chegamos ao quarto e último bloco do Antenados Notícia. Vamos lá, então, para a última notícia de hoje. A explosão de crescimento dos evangélicos no Brasil, durante a primeira década dos anos 2000, poderá entrar para a história, como o início de um movimento continental. Já que estudos apontam que, em nove anos, a América Latina terá mais de 200 milhões de evangélicos. Um estudo realizado pelo Instituto Pio Research, reuniu dados demográficos de país latino-americano, os acumulados nas últimas décadas e diante de constatação de que milhões de pessoas na região deixaram a tradição católica para se filiarem a igrejas evangélicas. A gente projetou que, até 2025, os números de fiéis da segunda tradição chegará a 202 milhões. É o crescimento explosivo do evangelho. A gente sabe que aqui, no Brasil, tem 200 milhões de habitantes, se não me engano. 50 ou 40%, 40 milhões de habitantes aí é cristão. E tem mais 40 que não são. São cristãos que não praticam, vivem o ateísmo prático. Será que essa explosão é positiva para o cristianismo, para o evangelho? Será que isso aí é uma notícia boa ou ruim? Será que... Porque é de se analisar, né? Grande a Seara, pouco são seis feiras. A porta apertada, o caminho é estreito. A gente sabe que não é a maioria, é a minoria. Será que essa estatística pode estar revelando um falso evangelho que atrai multidão e gera crescimento ou, de fato, revela um avivamento que está aí para acontecer, que já começou a acontecer, que em 2025 vai ser o grande boom, a grande explosão desse avivamento? Uma grande estratégia, até do diabo, que a gente falou do diabo no outro bloco, pode ser fazer a gente chamar de evangélico aquilo que não tem nada de evangelho e um dia achar que não precisa mais ser evangelizado quem precisa ser evangelizado. Então, eu acho que... Eu vejo como positivo no sentido de que a coisa está mais aberta para a gente dialogar sobre o evangelho. Quem é mais antigo sabe que houve tempo aqui que era difícil ser evangélico no Brasil, por exemplo. Vamos falar da gente aqui, né? Que era difícil você ser evangélico no Brasil. Você era taxado logo. Existiam várias discriminações que hoje já se passou por cima, né? Por causa da multiplicação e tudo mais. Que era evangélico, que era meio sozinho. Eu lembro da minha rua, tinha um, né? E meu pai, por exemplo, odiava evangélico. Ele falava, lá vai o crente, não sei o quê, né? E hoje, cara, sei lá, eu acho que quase todos os meus vizinhos são de alguma igreja, pertencem a alguma denominação. O que também não quer dizer nada. É, também não quer dizer nada. É verdade. Pode ser uma coisa só nominal, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que esperar o tempo para ver no que vai dar isso aí. E se vai realmente ter essa coisa da gente achar que as pessoas foram evangelizadas quando, de fato, elas não foram. Agora, essa explosão constantiniana, né? Pode ser, assim, uma explosão de cristãos nominais. Mas o DEL abriu um pensamento interessante. Também pode ser uma vantagem, uma porta se abrindo, né? Para acessos que, outrora, a gente não teria. E como vai ter essa explosão, a gente vai ter mais acesso a uma massa maior. Já que vai ter uma aceitação maior, nós podemos, né? Vamos ter a oportunidade de pregar para uma massa maior o santo evangelho. Já que vai ter uma influência positiva no meio da sociedade. O que vocês acham? Essa opinião aí, esse 2015, se chegar mesmo e acontecer de fato essa explosão evangélica. Alguém já disse que para você conhecer uma igreja, vá ao culto de oração. Alguém já disse isso. O que acontece é que as igrejas estão muito cheias. Perfeito, pastor, só para colocar isso aqui. Perfeito. É forte, é forte. Não, é verdade. Os domingos as igrejas enchem, cara. Porque a pregação é boa. A pregação é boa. Eu, se não fosse crente, eu iria numa igreja porque é muito bom o culto evangélico. É agradável, né? Ah, lava a alma, você chora, você se quebranta, você ouve uma palavra, Salmo 107. Salmo 107, dividido na homilética em quatro tópicos, cinco tópicos, né? Proposição, oração de transição. Na verdade, é uma estrutura de quatro pontos. Então, é bom e é salutar você ouvir uma boa pregação. Com certeza. Um bom louvor, a oração, é muito gostoso. Mas quantos dali, daquele grupo, daquela Seara, realmente são firmes e você pode contar com eles? Eu não sei a estatística. Um dia alguém me falou que de cada igreja você pode contar com 20 a 27% do contingente dali. Eu disse até amém. Se isso fosse verdade, eu comecei a já fazer as contas dela na minha cabeça já. Amém. Mas você vê na prática que o número, as igrejas lotadas, aquele negócio cheio, não condiz com a realidade. Ah, somos 200 milhões, somos 40% evangélicos. Será? Se a nação que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu descerei e sararei as suas feridas. O Brasil seria diferente. É, seria. O Rio de Janeiro seria diferente. Se toda essa estatística fosse uma conversão genuína... Tu imagina 40% do Brasil orando de joelho, buscando a presença do Eterno? Muita coisa. Porque é muita coisa. É muita coisa. Imagina esses 200 milhões. Atrairia a glória de Deus, a graça de Deus. Então eu fico muito preocupado com esses números. Esses números foi o que o Del falou. Não impressiona, né? Ele é bom para, sim, para colocar alvo, né? O alvo, o objetivo, a abertura do evangelho, as maneiras. Você prega na rádio, ou no jornal, na internet, na televisão. Estamos aqui no... Quem diria que um dia... Uma televisão evangélica, um canal evangélico. 24 horas. 24 horas. Perfeito. Não só esse, mas outros... Não estou falando um canal exclusivo, mas... Outros canais, né? Outros canais que você tem a pregação da evangelha. Então é interessante a gente abordar isso, que vai ser um ponto positivo, mas tem aquele negativo da banalização da graça, de surgir, né? O povo achar que a salvação não precisa de compromisso, não precisa de fidelidade. Eu aprendi a não ser... A relação, Vaz. A relação com Deus. O que o pastor falou naquele outro, naquele outro. Perfeito. Tudo começa na relação do coração com Deus, né? É que Cristo é uma pessoa, ele não é uma matéria para ser estudada. Ele não é uma... Sabe, uma coisa distante. Ele é uma pessoa, cara. Deus é pessoal, entendeu? E ele quer relação. Se o cara não tem relação... Eu aprendi a não ser numerólatra e nem numerófibu. Numerófibu. Com medo de numerófibu, né? Não ter numerolatria e nem numerofobia. Nem a mania ou de número. Nem ter medo do número e nem idolatrar o número. Então, eu acho assim, número, ele é importante. É uma busca, é uma meta. Nós temos problemas com metas na igreja. A grande maioria das igrejas não fazem suas metas. Mas metas saudáveis. Metas dentro de uma estratégia. Resultados palpáveis, né? E sem essa de que... Ah, aqui, gente, aqui é qualidade. A gente que prima pela qualidade. Esquecendo que Christian Schwartz ensina isso numa matéria chamada Desenvolvimento Natural da Igreja, que todo ser saudável cresce naturalmente. É verdade. Hein, pastor? Estamos chegando ao fim do programa de hoje, né? Foi tão bom, né? O papo. Inclusive, no final desse programa, eu quero dedicar aqui... Vou deixar o Pastor Del. O Pastor Del tem um projeto sobre um evento de doação de sangue. Eu vou deixar, Pastor Del, antes de terminar o programa, faça um convite público sobre esse projeto bonito aí que você... Não, projeto não. Deixa eu te explicar. É uma pessoa específica, uma família que está passando por um momento muito difícil, que tem uma criança chamada Ana Luísa. Ela tem 10 anos de idade, ela está no Hospital da Lagoa, ela está sofrendo de leucemia. Só que o tratamento é tão severo que é necessário a doação de sangue diária, né? Então, a gente está fazendo uma campanha para arrecadar, para que doadores de sangue possam se dirigir até o Hemorrio e doar sangue em prol da Ana Luísa. Ela precisa de uma plaqueta por dia. Isso significa 10 doadores por dia. Então, para continuar viva, ela precisa de, no mínimo, 10 pessoas doando sangue por dia em prol dessa causa dela. Então, eu quero fazer um apelo para você que está nos assistindo, que você se dirija ao Hemorrio. Você tem que falar o nome de Ana Luísa de Almeida Santos. Ela está no CTI pediátrico do Hospital da Lagoa. E é necessário também que você pegue o comprovante dessa doação e envie para o WhatsApp no número 9-88-00-1925. 9-88-00-1925. O Dereira do Rio é 21. Então, você pode se dirigir lá e fazer essa doação e ajudar. É um drama. A família em torno da menina é uma menina linda. Eu vou postar isso no meu Facebook para que as pessoas possam também participar lá. Mas eu tenho falado nas rádios onde eu vou e tenho feito esse apelo. Eu sei que a gente tem muita causa, né, Vaso? Mas quando eu vejo uma criança, cara, passando pela situação que ela está passando, eu me lembro que Deus deu o seu filho em favor de nós e Ele sabe o que um pai no lugar desse pai está sentindo. Então, eu acho que a gente poderia ajudar nessa causa aí. E esse é o nosso apelo de hoje. Vamos sim, Daniel. Vamos sim. E você que está nos vendo aí, aproveita essa oportunidade de ser um doador, né? Isso é um privilégio. Deus está nos dando uma oportunidade para ser um doador. Então, diga amigos, parentes, não perca esse privilégio, essa oportunidade que Deus está lhe dando para salvar uma vida, né? Já que o desafio é tão grande. Então, pastores, eu quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi maravilhoso, viu? E você não perca, volte sempre. Deus abençoe. Um beijo grande. Não vale que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Que falta hoje é fé Na palavra Que muda quem eu sou Não deixa nada